Um decreto assinado pelo presidente Lula nesta quarta-feira reforça as ações de proteção das terras indígenas de Anomami. A medida institui até dezembro de 2026 a Casa de Governo no estado de Roraima. O local reúne diversos órgãos na proteção integrada aos indígenas. A Casa de Governo vai funcionar aqui na sede do Ministério da Saúde em Boa Vista e vai contar com agentes públicos de 13 órgãos federais, como os Ministérios da Educação, Saúde, Povos Indígenas e Direitos Humanos, além da Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência. Todos vão atuar de forma integrada na execução do plano de desintrusão e de enfrentamento da crise humanitária na terra indígena e Anomami. Considerado o maior território indígena do Brasil, a região enfrenta uma crise agravada pelo avanço do garimpo ilegal nos últimos anos. Em janeiro do ano passado, o governo federal começou a criar ações para enfrentar o problema, como o envio de profissionais de saúde, cestas básicas e materiais para auxiliar os Anomami. Além disso, forças de segurança foram enviadas para a região para frear a atuação de garimpeiros no território. De acordo com o decreto assinado pelo presidente Lula e publicado nesta quarta-feira, a Casa de Governo vai atuar em Boa Vista, capital de Roraima, até 31 de dezembro de 2026. O governo federal informou ainda que deve construir um hospital indígena para atendimento ao povo Yanomami. O investimento total em ações na região será de 1 bilhão e 200 milhões de reais neste ano, segundo o Ministério dos Povos Indígenas. A Casa de Governo será inaugurada em Boa Vista nesta quinta-feira, com a presença de uma comitiva de ministros e autoridades.